Olá, bem-vindo ao Papo Cidadão. Hoje a nossa conversa será sobre dano moral. Mas antes, você vai conhecer a história de um casal que levou um susto às vésperas do casamento. Acompanhe. Eu pedi ela em noivado, primeiramente, e a partir daí que começamos a planejar a juntar as escovas. Um ano antes do dia do casamento, a gente decidiu, a gente escolheu aquele lugar para concretizar o que a gente tinha sonhado. Faltando oito dias para o nosso casamento. Quando minha mãe foi ao salão, eles tinham acabado de fixar um comunicado informando que o salão ia decretar falência. E que a partir daquele momento, quem quisesse ser ressarcido poderia recorrer à justiça. O serviço é um fazer. E esse fazer tem que ter qualidade, tem que ter uma certa previsão do que você está realmente comprando, vamos chamar assim. Então, há muito espaço para conflitualidade nos serviços. Dogmaticamente, o Código de Defesa do Consumidor é uma das leis mais preparadas. Mas, geralmente, em matéria de fazeres, de serviços, existem leis especiais. Mas, às vezes, você quer aquele serviço, daquela marca, daquela pessoa, vamos dizer assim, aquele fornecedor. Então, como ressarcir, se é impossível? Bem, aí vem as perdas e danos. A gente ajuizou a ação e as outras noivas, que eram em torno de 26 noivas, elas também ajuizaram uma ação. A gente não entrou com a ação coletiva porque o direito era individual. O valor que cada uma tinha que receber, a história de cada uma, de como cada uma contratou o buffet, foi particular. O que caracteriza o dano moral coletivo são demandas que discutem prejuízos ou práticas de alguns agentes econômicos que não têm uma vítima identificada. Ela atinge bens que são de um e de todos ao mesmo tempo. Ele tem uma função punitiva para que a empresa ou o ator que praticou o dano não repita aquela conduta. E o outro caráter do dano moral coletivo é pedagógico. É para que oriente os demais atores para que não repitam o que aconteceu naquele caso. Mudei e no endereço onde eu ia residir, a operadora que naquele momento eu usava não tinha cobertura para o local. Fiz uma portabilidade para a empresa que atendia o local e a empresa disse que eram 21 dias para poder fazer a portabilidade. E eu esperei exatamente quatro meses. E eu só consegui que eles ligassem o telefone após entrar à justiça. Essa complexidade, essa multiplicação, que é típica dos dias de hoje, começou a levar que, principalmente nos serviços públicos, tivesse que haver uma intervenção regulatória. Então começou a se regular o tempo que a pessoa ia ficar no telefone, tinha que ter um serviço de assistência técnica, o direito a um saque, a um serviço de assistência ao consumidor, a possibilidade de se reclamar por telefone. Eu contrato por telefone, mas não posso reclamar por telefone. Então começou-se a regular. Isso indicou para a doutrina, e o pioneiro foi Marcos de Saune, que havia aqui um outro tipo de dano. Ele chama de desvio produtivo. Isto é, o tempo é finito e a pessoa passa horas resolvendo um problema banal. Essa teoria surgiu em razão de uma jurisprudência que foi se desenvolvendo ao longo dos anos em todos os tribunais brasileiros, que hoje acabou sendo chamada de jurisprudência do mero aborrecimento. Ela diz que essas situações em que o consumidor precisa desperdiçar tempo e se desviar das suas atividades existenciais, como trabalho, estudo, descanso, lazer, convívio social, que essas situações não seriam intensas e duradouras o suficiente a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo e assim caracterizar um dano moral indenizável. A teoria vem justamente se contrapor a essa jurisprudência nacional, demonstrando que o bem ou interesse jurídico atingido nessas situações, em que o consumidor precisa tentar resolver problemas de consumo que não deveriam existir, aos quais ele não deu causa, que os bens ou interesses atingidos não são a integridade psicológica nem a integridade física, mas sim o tempo, o tempo de vida, tempo vital e as atividades existenciais que eu já citei. O juiz entendeu que, por ser uma moradia nova, onde você não conhece, afastado das pessoas, é que ali causa uma certa insegurança e também condenou em dano moral. Para o cidadão individualmente obter condenação, ou seja, uma indenização de dano moral, ele tem que comprovar primeiro que o dano moral existiu e, por consequência, ele tem que demonstrar que aquilo não é um mero dissabor da vida. Se eu menosprezo, se eu digo que nem dano é, então eu continuo fazendo, dou um incentivo errado para o fornecedor e o bom fornecedor, que criou todo um esquema, controlou, trata bem os seus clientes com lealdade, etc., ele é punido pela concorrência, porque o outro pode fazer o que quiser e não é punido. Só quem passou é que sabe o aborrecimento, quer dizer, se eu não tivesse entrado na justiça, eu tinha perdido, inclusive, o número meu, que era há anos. Abalou muito psicológico levar um golpe, assim, na véspera do seu casamento. A gente não está fechando o contrato, a gente está fechando um sonho. Nossa, que situação, hein? E você tem dúvidas sobre dano moral? Então não perca o bate-papo com Humberto Valim, advogado especialista em direito do consumidor, e Fabiano Peloso, promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É daqui a pouco, logo após o intervalo. O Papo Cidadão está de volta e o tema de hoje é dano moral. Comigo aqui no estúdio estão o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Fabiano Peloso, e o advogado especialista em direito do consumidor, Humberto Valim. Muito obrigada por terem vindo, é muito bom ter vocês aqui no nosso papo. Obrigado, Samanta. Então, esse é um tema que normalmente gera muitas dúvidas, né? E nós recebemos diversas perguntas sobre, mas o que é dano moral? Quando eu posso pedir dano moral? Então, para a gente começar o nosso papo, eu vou trazer aqui a pergunta do Yuri Santos. E ele participou com a gente pelo Instagram. Ele quer saber quando é cabível uma indenização por danos morais. Quais os requisitos? Samanta, é simples. O dano moral é a violação do direito da personalidade. Nós fizemos uma pesquisa, só para colocar em termos de quantidade, de 300 ações correndo hoje no Superior Tribunal de Justiça, eu vou elencar as maiorias das ações, o tópico, o que está sendo pedido e qual o valor da indenização, só a título de exemplo. Pode ser? Pode, claro, fica à vontade. Falta de cumprimento em relação de contrato. É aquele caso onde você faz um contrato e a empresa descumpre o contrato, encerra o contrato, compra um produto, a pessoa não entrega. Ou seja, essa falta, essa rescisão contratual. Pode sim, dependendo do caso. A simples rescisão, não. Dependendo do caso, pode gerar dano moral. Um delito, uma infração muito comum, a falta de notificação do devedor quando vai para o Serasa ou SPC, ou até a negativação indevida. Ou seja, aquele consumidor que nada deve. Só o fato dele constar num cadastro de pessoas negativadas, indevidamente, automaticamente, já é considerado que ele tem direito a uma indenização por dano moral. Cobrança abusiva. Os valores. Todos esses que eu falei ficam em torno de 5 mil reais, a última pesquisa. Recusa de crédito em função de dados incorretos. A pessoa tem os dados corretos. Ela é correta, mas está cadastrada errado e ela não recebe. Clonagem de cartão. Desconto em contas bancárias sem autorização. Perda de compromisso em função de atraso de voo. Recusa de tratamento médico. Enfim, esses simples exemplos indicam que o consumidor tem que estar consciente de que fatos como esse ocorrido, devidamente provados dentro da sua possibilidade, geram, sim, um direito a indenização de dano moral. Os tribunais, eles vêm debruçando muito acerca dessas questões do dano moral e acerca também dessa caracterização. É por isso que, do ponto de vista tanto jurisprudencial como doutrinário, você verifica que, às vezes, fala no dano moral in natura, você fala de um dano moral relacionado a direitos, a personalidade, você fala de um dano moral do ponto de vista individual, como alguns exemplos que o doutor Valinha até colocou muito bem, mas você fala também de um dano moral do ponto de vista coletivo. Hoje, também falamos para reprimir, do ponto de vista social, aquelas condutas que são socialmente negativas, um dano social. Há danos do ponto de vista estético, há danos que precisam, o dano moral que precisa ser provado, há danos que há uma presunção quanto a isso. Então, há que se verificar que nós, no ordenamento jurídico, nós ainda somos, vamos assim dizer, nós ainda estamos caminhando para a construção de uma melhor política de dano moral, inclusive do ponto de vista não só repressivo, mas do ponto de vista igualmente preventivo, para evitar que ora se sofra uma angústia, ora se sofra uma dor, ou mesmo que não há uma angústia, uma dor, que também permite a possibilidade do dano moral, quando naquelas situações que relacionam-se à simples violação de direitos da personalidade, como uma opção sexual, como uma opção religiosa. Então, nós estamos realmente ainda num ponto de construção, sobretudo na nossa jurisprudência e nos tribunais. Pegando em um pouco o gancho dessa questão dos tipos de dano moral, a gente tem uma pergunta do Instagram, que é da Vê Tavares. Dano estético é uma espécie de dano moral? Você colocou que é, mas aí seria legal a gente citar alguns exemplos, até para quem está assistindo, poder identificar melhor o que seria um dano estético, por exemplo. O dano estético, ele é sim uma espécie de dano moral, ele dá em sejo a reparação de danos morais. O dano estético, ele se relaciona a um dano à imagem, muitas vezes relacionado, e relaciona-se igualmente à dignidade da pessoa, a depender da dimensão que se coloca essa danificação, a estética de alguém. É muito comum que as pessoas se submetam, em dias atuais, a variadas cirurgias do ponto de vista estético e não necessariamente consigam, às vezes, atingir aqueles resultados esperados. E aí é uma grande discussão. Se no ponto de vista que nós estamos analisando de uma cirurgia, é uma obrigação de meio ou é uma obrigação de resultado? Os tribunais, eles são muito tranquilos, muito unânimes, no sentido de admitir aquilo que se extrapola, evidentemente, ao razoável, a questões estéticas, isso há uma reparação do dano moral e, aliás, não se precisa nem impor qualquer tipo de comprovação. Como, por exemplo, uma questão relacionada a cicatrizes. Que isso pode, sem sombra de dúvida, causar esse dano estético a alguém e não há nenhum tipo de necessidade de comprovação. É o que nós chamamos, doutrinariamente, também no campo jurisprudencial, do dano presumido. É aquele que dispensa a realização de provas. Veio pelo Instagram também uma pergunta que chegou da Lívia RT Silva. E ela quer saber, é preciso provar o dano moral alegado? Alguns danos de ordem moral que eles precisam, sim, há uma comprovação da dor sofrida, da angústia causada ou do transtorno psíquico que foi relacionado àquela conduta ilícita. Então, vejam que é possível, às vezes, a depender do tipo de dano, a desnecessidade da prova e outros tipos de dano, a necessidade da prova. Mas tem uma outra questão que muita gente não sabe, é que se, por exemplo, alguém falar mal de um familiar seu, por exemplo, que já morreu, isso gera dano moral por ricochete, que fala. É até um nome curioso, não é? Mas eu queria saber, por exemplo, o que gera esse dano moral por ricochete? Como é que a pessoa pode identificar isso? O dano moral por ricochete, ele é um dano indireto, vamos assim colocar, ele é um dano reflexo. E muitas vezes vai ter que fazer a comprovação desse sabor que a pessoa, em nome do morto, da memória da pessoa morta, acaba sofrendo. Dois casos que eu considero um ricochete, ou seja, de forma reflexa. Dois com animais, dois com cachorro. Um, ela deixou o cachorro no pet shop só para fazer uma pequena lavagem e ele voltou praticamente depilado. Ele raspou o cachorro e aquilo para ela, né? E apesar de ser com o cachorro, nós entendemos que havia o dano moral e conseguimos. E o outro, simplesmente, o cachorro foi perdido. A questão de animais é uma questão muito interessante, doutor Valim. Porque nós, tradicionalmente, entendemos que os animais, eles não são sujeitos de direito, né? Os animais, eles acabam, no nosso sistema jurídico, eles são considerados como objetos, né? Mas você pega, por exemplo, questões relacionadas ao direito ambiental, em que nós temos, atualmente, uma concepção holística do direito ambiental em relação a essas proteções ambientais. Qual é a razão de ser de uma proteção ambiental? A razão de ser, no passado, era uma visão muito individualista do ponto de vista do homem, você proteger o direito ao meio ambiente. Hoje, você protege o direito ao meio ambiente de uma forma global, holística, no sentido de que não é só para o meio ambiente, não só do homem, mas também para os animais, para os demais seres vivos. Para completar, vi há pouco um dano moral coletivo, que, inclusive, não é a nossa especialidade, mas que é interessante, o caso de Brumadinho. Vale, fez um acordo, não houve uma condenação, mas de reparar moralmente a quem? A todo o Brasil, a todos os brasileiros, a todos aqueles que, em algum dia, tocaram aquela água do Rio Doce. E foi feito um pagamento de 400 milhões de danos morais coletivos. Ao meu sentido, ainda pouco. A gente vai continuar falando sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas antes, nós vamos precisar fazer uma pausa rápida, mas a gente já volta com mais Papo Cidadão, viu? Até já! O Papo Cidadão está de volta e o tema de hoje é dano moral. Aqui comigo no estúdio, o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Fabiano Peloso, e o advogado e especialista em direito do consumidor, Humberto Valim. A gente acabou de receber aqui uma pergunta pelo Facebook da Jana Ecleide Jane. Ela quer saber, em caso de assédio moral no trabalho, cabe dano moral? Sim, cabe dano moral. Esse dano, espectadora, tem que ser devidamente comprovado. E veja, o assédio, ele não é como se fosse uma fotografia. Não houve um ato. O assédio é um filme. Houve vários e vários atos. Às vezes, meses, anos. Enfim, há toda uma história para você chegar a essa conclusão do assédio. E aí, agora a gente tem mais uma pergunta que chegou pelo Instagram do Tiago Arirello. Ele quer saber se é cabível dano moral por abandono afetivo. Pode-se obrigar alguém a amar? Essa é uma questão interessante. Suge na jurisprudência, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, a questão de uma teoria da perda de uma chance. Isso consiste exatamente em uma quebra de expectativa que muitas vezes é criada e, consequentemente, a perda de uma chance relacionada a essas expectativas. Quebra-se exatamente aquela expectativa da relação familiar criada. Então, é perfeitamente possível. É algo que os tribunais vêm admitindo, sem sombra de dúvida. Ao meu sentir, e essa formação vem pelo fato de ser mediador, eu sou mediador judicial, inclusive do CNJ, vejo que se o objetivo desse jovem é reestabelecer o afeto, em última instância, pelo menos o diálogo com o pai, o caminho não vai ser, ao meu sentir, o processo judicial. Por quê? A resposta é a conciliação entre pai e filho, ou seja, o diálogo entre pai e filho. Ao meu sentir, seria o melhor caminho, a mediação. Que se procure a mediação nestes casos onde se requer este direito de amar. E o direito de amar, eu vejo que é tão bom amar, mas ele não pode ser imposto. Não é uma obrigação de amar, não existe exatamente essa obrigação de amar. Mas existe a obrigação do pai de exercer o seu poder familiar em relação à educação do filho. E aí há uma quebra dessa expectativa e danos, às vezes, psicologicamente causados a essas crianças e a esses adolescentes, que talvez só com o tempo e com outros tipos de tratamento isso vem a acontecer. É um assunto ainda que gera um pouco de divergência, né? Mas a gente, agora passando um pouco para frente, porque a gente recebeu várias perguntas, tem uma outra pergunta do Instagram, da Ana Carolina Ribeiro Moraes. Sente algumas hipóteses que podem configurar danos morais sofridos por empresas. Olha, consumidor insatisfeito tem todo o direito de reclamar, mas consumidor insatisfeito não tem o direito de denegrir, de manchar a reputação de uma empresa. E, às vezes, nos próprios sites de reclamação, que são também condenados solidariamente quando permitem que o consumidor se expresse, às vezes, com palavras de baixo calão. Inclusive, sobre isso, a gente tem uma súmula aqui no STJ, que é a súmula 227, né? Que fala que empresas podem, sim, sofrer danos morais. E aí foi colocado que tem que reclamar de forma objetiva. E aí, como que o consumidor pode fazer isso? A questão, como o doutor Valim colocou muito bem, é o abuso. Você não pode fazer comentários que sejam comentários abusivos nesse sentido. O que quer se dizer? É um relato objetivo das circunstâncias que ocorreram. Certo. A gente recebeu um vídeo pelo WhatsApp com uma pergunta para vocês. Vamos ver. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Meu nome é Alberto. Eu falo de Belo Horizonte. Meu caso começa há uns 15 anos atrás, quando eu comprei um chip numa promoção numa banca que vinha um número, era o chip, né? A gente comprava o chip e vinha com um bônus de crédito para poder usar. Eu sempre utilizei o telefone como cartão até que veio as mensagens eletrônicas através de aplicativo. Então, eu passei a utilizá-lo mais esse número, que todos me conheciam através dele, através de mensagem eletrônica, já que eu residia na Argentina e tenho muitos contatos no exterior. Hoje eu retornei ao Brasil e meu currículo e meu cartão profissional, inclusive, se encontra com esse número, que hoje ele foi vendido por essa empresa, para outra pessoa. E eu queria saber quais são meus direitos, porque eu perdi meus contatos, eu estou perdendo dinheiro, tenho que refazer meus cartões, refazer currículo, avisar o pessoal, porque muita gente se comunica através desses aplicativos. E eu queria saber se isso existe, alguma forma de eu poder ter algum dano moral ou dano financeiro. e o que o Código do Consumidor e a jurisprudência me diz para me defender nesse caso. E aí, como é que ele pode fazer? Veja bem, esse caso vai ser restrito ao dano material. Ou seja, a perda da rede de contato, a perda da clientela, veja que isso vai ter que ser quantificado, quanto que ele faturava, qual era a média do faturamento dessas pessoas, se era recorrente ou se não era. Enfim, uma ação onde vai se pedir os lucros cessantes, uma indenização e uma obrigação de fazer também. Ao meu sentir, esse patrimônio deve retornar, que é o patrimônio do número, é como se fosse uma tatuagem. Eu tenho um telefone há 20 anos, e esse telefone quase que é uma tatuagem para mim e ele me representa a perda deste número. E outra, é tão importante que agora você pode portar este número para onde você for. Certo. E aí a gente acabou de receber uma pergunta pelo Facebook do Luiz Otávio Teixeira. O dano temporal é autônomo? Quando nós estamos falando relacionado à questão do dano temporal, obviamente que essa questão também gera, obviamente, a indenização, gera possibilidade de violação de aspectos relacionados à personalidade ou também, igualmente, a outros aspectos causando transtorno físico e psíquico. A questão temporal no dano, e aí isso é muito importante fazer valer essa informação a vocês que estão nos assistindo, porque muitas vezes, isso já aconteceu, uma funcionária minha certa vez falou assim, ah, mas eu sofri um dano, mas já faz muitos anos que isso às vezes aconteceu. Está correlacionado a X tempo e isso aí, de alguma maneira, já esfriou, eu já não tenho mais esse tipo de transtorno, etc. Mas eu fiquei indignado com aquela circunstância. Muitos julgados já foram no sentido em que, a depender dessa questão, às vezes, de lapsos temporais em que eles são medidos, isso pode influir no quanto, mas, muitas vezes, na caracterização, isso não é um fator que deve ser levado de uma maneira determinante. Como toda boa conversa, passa rápido e, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui no nosso papo. Foi realmente uma conversa muito esclarecedora. Eu que agradeço, Samanta. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu conversei hoje com o promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Fabiano Peloso, e o advogado especialista em Direito do Consumidor, Humberto Valim. Quero agradecer também a você que participou do nosso papo, enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Eu te espero na semana que vem. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho